Um grande espetáculo com aproximadamente 120 crianças realizando belas apresentações de ginástica foi realizado sexta e sábado no ginásio Lauro Imche em Nova Mutum. Sexta aconteceu a segunda Copa das Estrelinhas e sábado o fechamento com o Circo Dali Show. O evento teve um cunho social, onde cada adulto levou um litro de leite, que foi repassado para a entidade de Nova Mutum. Foi arrecadado mais de 300 litros de leite. Superou as minhas expectativas, eu não achei que o evento fosse ser tão grandioso. A gente esperava sim que os pais comparecessem, mas foi mais, foi mais do que eu imaginei. E aqui está o resultado da comunidade ajudando. É expressivo, eu não consigo passar esse sentimento de gratidão que eu estou tendo hoje. Quais as entidades serão contempladas aqui com esse leite? Nós vamos fazer a doação para a assistência social e para o Banco do Leite. E qual a mensagem que você passa para os aluninhos que participaram e também para os pais que vieram aqui prestigiar e estão compartilhando então esse bom ato com a sociedade? É só agradecimento, é gratidão, porque cada um que veio prestigiar aqui as nossas alunas e trouxe o litro de leite pode ter certeza que vai estar contribuindo muito mais com as famílias do que com os próprios filhos.